Olá pessoal galera bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal um pouquinho aqui do bitmates tá como é que funciona aqui o jogo tal beleza mais um produtor aqui beleza e aqui é o site oficial tá vai entrar nessa parte aqui do bit mais perto de frente espontáculo tá deixando o link na descrição certo e aqui é um MMOzinho tá com essas NFTs e o bitmate aqui tá o personagem os personagens e você não precisa jogar tá mas gente vai ter mais para frente vai ter bem mais recursos tá isso aqui tá só no beta então por enquanto você não vai ter necessidade de ter um NFT ensina e que basicamente assim tem que seus estados você vai evoluindo tudo é um mesmo assim né é melhor mineração woodworking é é uma merda cortar árvore fazer material é combate a distância pesca cozinha combate mágico é que magia então cara tem bastante coisa certo aqui para um canto do carro onde você vai e eu não consigo clicar aqui mas enfim você não sei se você clicar e também não agora pronto não consigo clicar em nenhum e vamos ver aqui se eu consigo clicar esses daqui e hum tá realmente servidor tá bem lagado tá esse aqui é um problema que eles estão enfrentando bastante leg no servidor tá muito grande tá por conta cara jogo foi divulgado tá na live do Soneca cara tá tá muito leve jogo tá muito leve tá mas assim horários tem menos gente geralmente 20 de manhã de tarde tá e qualquer um rolê aqui né Qual que é o nosso rolê aqui como é que você vai fazer para monetizar com esse que vizinho já que ele tá no beta não tem nenhuma forma você é monetizar ganhar dinheiro recursos e a uma forma é uma forma é melhor então você pode fazer você vai fazer um um RMT tá um real marketing é real marketing não real money trade Market trade basicamente assim você vai pegar os recursos que você conseguir aqui e uns ticketsinhos tá mostrar aqui no disco e aqui os ticketsinhos no canal do no Discord oficial deles Beleza não tem uma canal de trade aqui esses ticketsinhos aqui você vai colocar para vender tá então WTS é real real trade céu não o antes o céu eu quero quero vender tá o antes o céu ticket 040 cada tá ou né para br1 70 do pics tá então aqui tem os ticketsinhos serão dessa forma que é que você vai ganhar como é que eu ganho cara é simples você vem aqui a minera fica aqui minerando esse bichinho tá aqui minerando o objetivo está aqui minerando você vem aqui para as árvores também tem as árvores aqui vem aqui cortar árvores também tá tô conseguindo fazer mostrar pra mim lá clicando ele não vai também tem a pescaria mas para cima do pessoal pescando o pessoal pescando então aqui para cima você vai ter a opção de pescaria né que você clicaria aqui pescaria não sei por que não tá pescando deixa eu ver se eu tô agora sim consegui dar um control r aqui na página lá deslargou aqui né para a gente não estava aqui no navegador programa e cá você pesca você menera tá e dessa forma você tem a chance de dropar aquele ticket tá também vai dropar recursos aqui você vai melhorar o seu personagemzinho tá você upa aqui tá as skills também tá o seu personagem tá equipamento aqui no meu inventário ó por exemplo tem um bronze né um cara é um machado de de pedra né o machado de pedra machado de bronze eu posso melhorar posso fazer um de silver né aí pega o silver em gote mistura e tal pego ele aqui o o ore né que é o minério transforma em gote né E aí cara eu tenho outro optar aqui tá ele pode dropar desse jeito de que ele vai dropar assim tá no caso que eu cara eu joguei um tempinho isso aqui tá pode até ver aqui os níveis não joguei muito muito sim mas eu pego um pouquinho mineração deveu 15 você queria deveu 8 tá e eu não dropei nenhum e eu sei de gente tipo assim sei lá entrou no jogo cinco minutinhos dropou bastante tipo dois três tickets entendeu assim tá ligado você vai dropar dois três tickets cada dia que você vai vender por uns 30 40 50 centos né como a gente pode vir aqui no discord tá pessoal aqui eu vendendo 0 30 centos tá ó o cara aqui ó esse cara que tá querendo comprar o que ele tá querendo comprar um step level 40 mais botas tá então você também consegue vender itens tá que que seria o step stepzinho seria isso aqui né que eu tô utilizando no meu personagem deixa eu ver aqui equipamento tá no caso eu tenho um step wooden step né então ele vai ver que é um step level 40 né então bem melhor do que esse aqui com certeza então você também tem é o drop de itens aqui também tá pessoal também gosta bastante tem bolsa para fazer tá bom bastante coisa só esse cara que eu tenho 600 tickets ele tá vendendo cada um por 50 ou se você comprar em muitos né em uma quantidade maior você paga 045 né então assim tá galera que eu tenho eu fico meio eu pensando tá ligado tipo eu não sei se os caras eles eles dizem um bote tá porque tem uns que tem muito tipo muito tipo mesmo tá então aí fica fica a questão né não sei se eles utilizam bote tá por exemplo aqui ó ele tá vendendo platino tutus tá equipamento de platina então ele tem uma picareta de platina ele tem o machado de platina ele tem o avar de pesca é o me fishing rod aí em breve ele vai ter a espada de platina e o arco né não é um arco na verdade é uma balestra a besta de platina então ele vai botar para vender isso aí também né ó o outro aqui também vendendo tá então os caras estão vendendo esses itens também tá não é só os tickets que tá sendo vendido aqui pelo trade aqui do jogo tá pelo tradezinho aqui então aí o questionamento que eu deixo para vocês é o seguinte tá fazendo aqui ó é WTB sem ver que ontem vai né que ele quer comprar eu vou te vai vai tudo bem e o WTS que ele quer vender basicamente isso que você precisa saber tá então por exemplo esse cara aqui ele tá vendendo os tickets dele tá querendo comprar por vinte cento de dólar tá ou por um real no pics cada um tá beleza esse cara esse aqui ele tá vendo tá fazendo a mesma coisa entendeu então assim então iguais esses dois beleza esse aqui ele tá vendendo 48 por 85 no pics tá então vamos lá vamos pegar aqui oitenta e cinco o opa oitenta e cinco dividido por quarenta e o pessoal por conta que ele tá botando 177 reais em cada ticket tá ligado bom então assim é eu não sei se ele vai conseguir vender mas ele consiga vender tá vamos ver vamos dividir por quatro e oitenta dólar normalmente não vai dar para cinco não mas ou menos é 36 é 030 mais ou menos 30 40 nessa faixa o cara que falou que tá parecendo aquele cara do do programa trato feito querendo comprar barato e vendendo duas vezes três vezes o valor então provavelmente estão comprando por 40 mesmo tá aqui ó 40 e 75 no pics acessório dois tickets cada quer vender por 040 então aí você vê muito cara vendendo por 040 mas você não vê muita gente com querendo comprar pelo menos aqui não talvez os caras estão mandando mensagem na DM do maluco né da pessoa então comprando tá aí fica isso aí para vocês saberem se vai valer a pena não e eu não curti muito assim o jogo tá um não não me apeteceu muito mas talvez para você sirva certo vamos parar de enrolação vamos para o marketing aqui tá que são as NFTs as NFTs tiveram um boom muito grande depois tiveram redução de preço e ela subiram de preço novamente tá então a gente tem aqui primeiro no blur tá na 084 a mais barata aqui tá a gente vai se eu consigo olhar 084 quanto que está em dólar você quer que aparece 084 não aqui não aparece quando você quer ainda mas beleza ele botou por 084 vamos olhar aqui na opência na opência da 0.09 ou mais barato quanto que tá esse aqui de 0.09 uma olhada nele a ficar daqui tá tá meio lenta que o navegador em 0.09 e a gente veio aqui que eu quiser.09 está 233 dólares tá claro eu até deu uma subida né mas cara tá subiu bastante o valor dos bichinhos aqui tá a gente olhar aqui nos históricos a mulher não estou aqui no histórico se a gente for olhar pelos últimos sete dias a gente está no flor price a gente teve os personagens um porquê que a gente analisa né que o flor price tava 0.66 tá 0.066 tá deu uma subida grande aqui tá no flor price agora tá 089 tá aqui isso aqui nos últimos sete dias tá a gente botar mais tempo por causa dos últimos 30 dias mas a gente a gente consegue a gente vê um valor ainda mais baixo tá lá para dezembro ó para dezembro 0 20 0.0 28 tá é claro que o etéreo não tava esse valor mas vamos botar por exemplo 033 tá vamos ver se a gente consegue olhar aqui deixa eu botar aqui colocando aqui no Google 0.03 etéreo daria 77 dólares tá então cara vamos falar assim os 90 dólares tá botar uns 13 dólares de taxa da rede para mais né talvez seja até mais a taxa da rede etéreo é bem complicada tá mas então cara tava um preço muito barato assim eu não acho nem que tem um preço barato porque cara não tem nada do jogo não tem nenhuma proposta por enquanto né você não tem nada né só tem essas personagens e tal eu acho que você super valorizou demais tá e não sei se valeria a pena entrar é claro você fala assim a cara eu tenho sei lá eu tenho 500 dólares aqui é tranquilo tá e eu não tenho nada para fazer o que você acha que eu comprar cara é interessante tá para você que tá em 500 dólares sobrando tá na sua carteira Metamask tá você não não quer sacar para sua conta do banco tá é interessante agora a cara eu não tenho valeria colocar dinheiro para comprar isso aí cara não 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 tá louco eu não tô não vou dar dica de investimento não posso dar dica de investimento tá é crime mas se fosse eu vamos lá assim então se fosse eu não não sem sem chance de entrar tá é claro que que tá porque que valorizou tanto isso aqui primeiro agora fomo né a galera começou lá meu Deus vamos comprar vamos comprar vamos comprar segundo ele vai ter uma oportunidade no futuro de ter lentes dentro do jogo tá geralmente todo jogo NFT tá todo jogo que tem lentes tá é basicamente um espaço seu elas rendem é permitem ter renda passiva tá geralmente tá como no pixels tá você ganha uma porcentagem das belas das pessoas que plantam lá então geralmente as lentes valorizam muito e quem tem lente é o cara mais tranquilo daquele projeto tá ligado o cara tá mais de boa certo então assim talvez por isso é valorizado bastante tá então eu vou tá deixando também dois sites aqui na descrição um documento aqui do Google e o outro é isso aqui para você olhar o seu bitmate tá por exemplo você quiser comprar aqui por exemplo você vem aqui olha esse aqui ó o 575 tá 575 você vai mostrar para você as informações dele tá todas as informações deste NFT aqui tá ele vai aparecer aqui vai aparecer status dele tá status para você olhar a espécie você consegue ver a região dele tá e a o que vai aparecer uma porcentagem de chance de ganhar além de tá e se você for olhar a além dele é essa daqui ó primordial Forest tá ela tem 16.2 por cento então ela não é uma além de muito rara que ser uma além de mais rara ser uma além de aqui de quatro por cento três por cento né dois por cento eu acho que tem essas aqui de um por cento essa aqui sim são raras e acho que sim seria uma além de época para você ter seria abaixo de um por cento tá que tem três menos ainda a personagem nessa lente pelo que eu entendi certo aí agora eu não sei se a você e esse esse personagem Zinho você vai ser obrigatoriamente vai ter essa lente tá ligado vai ter um pedaço dessa lente aqui tá pode ser uma lente grande você tem um pedacinho nessa lente tá talvez seja isso tá bom então não mais é isso tá joga para o par Beleza joga em tranquilo lá conexão você não pode ficar muito tempo sem jogar também tá então o que que eu poderia falar para vocês gente é de graça tentem entrem fiquem de olho lá no discord dele certo e cara vocês querem um vídeo mais explicado como fazer as missões em casa outras coisas assim dentro do jogo em se eu posso trazer isso aqui foi mais uma introdução por game tá e cara talvez não esteja fazendo tanto dinheiro assim tá eu não felizmente eu fiquei uma duas horas aqui jogando mais ou menos não foi constantemente foi igual eu falei eu botei para minerar aí eu vou fazer outra coisinha voltava botar para pescar tal né então não tropei nenhum ticket ou se tropei eu perdi né então cara de muitas horas eu vi gente que dropou ticket mais rápido porém eu não vi eles vendendo tá eu vi isso em live mas eu não não vi a pessoa vendendo o ticket tá para saber se tem saída tá porque tem bastante gente vendendo e é oferta e demanda se tem muita gente vender eu não tenho ninguém comprando cara não tem como se sustentar isso né tudo bem que é de graça tá e isso é de player para player que está sendo feito tá isso espero que você gostar do vídeo deixe seu like comentário compartilha o vídeo e a gente se vê na próxima oi 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 o